Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Chegamos agora aos versículos 3 e 4 de Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Versículo 5 Este obterá do Senhor a benção e a justiça do Deus da sua salvação. Louvado seja o Senhor. Nós já vimos que o nosso Deus é aquele a quem pertence todas as coisas. Tudo no universo está debaixo da sua autoridade. E nós precisamos aprender a entender que nada na nossa vida é por acaso. Todas as coisas estão debaixo do governo desse Deus maravilhoso. Aí você pode pensar, mas às vezes acontecem coisas na minha vida que não deveriam acontecer. Não pense dessa forma. Muitas vezes essas situações estão debaixo do governo de Deus para mudar a nossa pessoa, para melhorar a nossa pessoa, para trabalhar em nosso coração. Deus, ele rege todo o universo. E muitas vezes nós realmente não entendemos as coisas que acontecem conosco. Mas nós precisamos crer que ele está no trono. E que tudo está debaixo da sua autoridade e do seu governo. Mas aqui quando nós chegamos no versículo 3 em diante, Davi faz uma pergunta. Quem subirá o monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Essas perguntas, elas mostram que uma vez que Deus é autoridade sobre todas as coisas e eu quero estar debaixo dessa autoridade, eu preciso agora entender o que é que Deus espera de mim. E quando chega nos versículos 4 e 5, no 4 principalmente, ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração. Irmãos, nós podemos ser as pessoas que conduzem a melhor obra do universo. Se nós não somos limpos de mãos e puros de coração, nossa obra não provém de Deus. Limpos de mãos refere-se a ser pessoas que têm atitudes corretas em todas as coisas. As mãos estão relacionadas àquilo que a gente faz. E puro de coração refere-se às intenções que a gente tem ao fazer cada coisa. Muitas vezes eu faço coisas muito bonitas, muito belas, mas as minhas intenções não são corretas. Às vezes motivadas por ambição, às vezes por inveja. Isso torna nosso coração impuro. E continuando ele fala, que não entrega a sua alma à falsidade. Que não faz as coisas para agradar os outros ou para ser aceito pelos outros. Que muitas vezes distorce a palavra de Deus para ser político com os demais. E por último, nem jura dolosamente. Todas essas coisas devem estar presentes na vida daqueles que desejam subir ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.